Quem passou na última noite aqui pela Praça da Bíblia se espantou com o incêndio dessa banquinha. Essa banquinha existe aqui na praça há aproximadamente 13 anos e ela vendia água, suco, refrigerante, salgados, pipoca, uma infinidade de doces e olha só o que restou. Segundo informações, o fogo começou por volta das 11h30 da noite, quando o corpo de bombeiros foi acionado. Quando o pessoal chegou aqui, o fogo já tinha se alastrado e destruído tudo. Isso aqui é o forno elétrico, aqui é o que restou do micro-ondas, isso aqui é um freezer. Lá dentro ainda dá pra ver a água que era vendida antes do incêndio. A banquinha que foi um investimento, já não existe mais nada, já tá tudo destruído. Aqui também tem uma suqueira, né, que estava cheia de suco. Aqui também tinha estufa, onde ficava armazenado os salgados. O fogo foi tão forte que dá pra você ver aqui o que restou dessas bolachas, bolacha recheada. Ó, cinza pura. Acabou tudo. Olha aqui tá o que restou das balinhas, dos biscoitos. E essa banquinha, ela pertence a esse casal que já está junto há 43 anos, a dona Dora Alice e o senhor Manuel, que com muito esforço, com muita luta, conseguiu fazer o empréstimo, investir tudo que tinha nessa banquinha. Era uma banquinha que estava cheia de produto porque foi reposta na última quinta-feira. Como é que está o coração da senhora neste momento? Muito doído, né, porque até minha pressão está alta agora. Porque tudo que nós tínhamos, estava dentro dessa banca e agora queimou tudo. Os três fiz, nós entramos no Banco do Povo, fizemos o empréstimo do Banco do Povo e comprimos essas coisas. Estamos terminando de pagar agora. E aí agora o fogo veio e devorou tudo. Nós não sabemos como foi. Foi fechado 8 horas da noite. Quando deu 12 horas da noite, queimou tudo. O senhor Manuel, ele ainda não é aposentado, ele tem 64 anos e recentemente teve que passar por uma cirurgia na mão, no rosto, né? E agora se vê nessa situação. E ele está na situação financeira dele, não está nem bacana porque ele recentemente também perdeu um filho. teve que ter gastos aí, uma morte que não era esperada pela família, teve que ter gastos e agora mais gastos com essa banquinha. É um sofrimento atrás do outro? É um sofrimento atrás do outro. É triste, né? Não é fácil não. A gente passar por essa situação é complicado, viu? A gente espera em Deus que tudo vai melhorar, com fé em Deus. Dona Doralice, a senhora estava em casa, dormindo, repousando, depois de um dia de trabalho, quando começou o fogo aqui. A senhora nem ficou sabendo na madrugada. Quando estava para levantar, foi que uma colega de banca, que estava já chegando aqui na praça, ficou sabendo do acontecido e ligou para a senhora. Como é que foi que a senhora recebeu essa notícia? Nossa, eu fiquei muito agoniada, porque quando o telefone tocou, eu falei, Manuel, talvez não é coisa boa. Aí a moça falou, olha, ela me chama a tia, tia, tocaram fogo na sua banca e a banca pegou fogo, queimou tudo, corre para cá. Aí nós nos levantamos cinco e meio, corremos para cá. Chegamos aqui, estava todo esse jeito, destruído. Se alguém aí em casa tiver aí alguma coisa sobrando, né, ou quer mesmo fazer um investimento, ajudar eles, pode, seu Manuel? Pode, eu aceito de todo o coração. O que a pessoa sentir de abençoar vocês está valendo? Está valendo, valendo muito, eu recebo de todo o gosto, de todo o coração, porque Deus é fiel.